Música Mas muitas coisas deixaram marca na história Um bom livro deixa sua marca Uma boa música deixa sua marca O que mais gente? Os presentes que tínhamos aqui Devem denotar Que os cachas tem coisas diferentes Tentem que comprar Todas as pessoas que veem o cachar Da mesma altura que o seu Bom dia pessoal, continuem animando aqui Deixa eu ver o lado esquerdo Olha E o lado direito Não acredito meninas Ô Sultão, como é que você deixou isso acontecer? Como é que você deixou isso acontecer? Muito bem, parabéns o lado direito Ok, direito Esquerdo Repariu Indicado em casos de Alternativa A Afecções generosas Tipo Atrozes, atrites e plebidias Alternativa B Afecções reumáticas Tipo Lomologia, atrozes e atrites E alternativa C Afecções dolorosas Na coluna integral Tipo Lomagias Lomagias Alternativa A Alternativa A Afecções generosas Tipo Atrozes, atrites e plebidias Resposta E Rada Alternativa A Efeito rápido Sobre a acidez Que é maçã Da vez de dor de cabeça Alternativa E Zata Lomagias Mas para esta rola O público tem emoção O EITER vai para a sua terra Mas não é Pra ninguém É o Senhor EITER É isso ai galera Do lado daqui Estacionamento da Unilever Todo mundo abre o pé por hora Todo mundo personalizado Com algum assessor em astradinho Muito bonito Para mostrar que todo mundo aqui tem alegria Tem personalidade alto astral Direita 2 Está meio alongando Está legal Se quiser todo mundo fizer fazer o mesmo lá Vai ficar bonito Senão você vai acertar Tem um outro aí Fica legal isso Tá Então acompanha Porque a caminha esquerda é a sua direita Então ó Um Dois Três E quatro Aqui você pode balançar aqui um pouco os braços Montar eles de um mundo Ok Vamos tentar isso com música Vamos lá Sua irmã Dois Três E quatro Ela é bonita Quero ver o seu corpo Em porto Ela é bonita Seus cabelos muito velhos E o seu corpo faz Teu corpo delirar O seu olhar desperte Em nenhuma vontade De enriquecer De enriquecer De enriquecer É branca Até hoje Todo mundo Se agita E o corpo Que viva Que fala Seu nome Sem parar É a cirurgia Sandra Rosa Da Madalena É a mulher Contém Eu vivo A sangue Não convido vocês! Não convido vocês, não convido vocês, não convido vocês. Não convido vocês, não convido vocês, não convido vocês. Não convido vocês, não convido vocês, não convido vocês. Para ter mais sustentação no chão você tem que estar com as mãos prontas para agarrar o que vai aparecer E nós vamos fazer 1, 2, 3 e 4 Ok? Então vamos lá, movimentando bem toda essa área do ombro na hora de fazer o movimento Senão o corpo não sai do chão Então vamos lá, atenção 1, 2, 3 e 4 Movimento número 2, segurei o fuzil Ok? Segurei nesta posição para deixar mais confortável Flexionem os joelhos Ok? Vocês vão pegar o fuzil para a esquerda E o fuzil para a direita Ok? A minha direita é a sua esquerda, a minha esquerda é a sua direita Depois vamos para esse lado Depois vamos para esse lado Ok? Então vamos lá, atenção 1, 2, 3 e 4 O porquê desses exercícios? Foi feita uma pesquisa muito importante e muito séria sobre a felicidade da gente O que a gente precisa fazer para ser feliz? E essa pesquisa, o resultado dela diz Ok? Vocês vão andar até aqui na frente, entendeu? Então vamos lá, para o fuzil para o foco Anda até aqui na ponta Para, manda um beijinho para todo mundo Certo? Desfila até a outra ponta Certo? Certo? Para, tampa um beijinho para a galera Certo? Boa, a gente pode fazer ele Dá uma ginocina e volta com a posição Ok? Igor, prepara o fuzil Porque agora, eu tô enrolando aí Tem que para a gente E na faça e lá Vai, não, não, não Fui, vai, não, não Fui Vai, não, não Fui, vai, não Fui, vai, não Fui, vai, não A CIDADE NO BRASIL